Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá galera, vamos fazer uma corrida online GTA V. Dessa vez estamos aqui com o nosso personagem Cabeça de Cavalo. A gente vai fazer o percurso até o final, começando o parkour e vamos lá, hein? Cabeça de Cavalo 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 Cabeça de Cavalo